Oi, eu sou a Laís e hoje é mais um vídeo de Diário da Gravidez. E o tema do nosso Diário de Gravidez hoje é Gravidez e Diabetes. E antes de eu começar, gente, vocês escutam o barulho do ventilador? É porque eu tô aqui no quarto da Antonella, tá batendo sol, então tá muito quente, então eu tive que ligar o ventilador. Então se vocês escutarem o barulho, é bem. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre gravidez e diabetes. Gente, qualquer dúvida, procure o seu médico. Eu não sou profissional de saúde, esse vídeo aqui é exclusivamente pra contar sobre a minha experiência gestante e tendo diabetes tipo 1. Então, qualquer dúvida, procure um médico. Não segui apenas por informações que você vê na internet, nas redes sociais, porque muita gente dá informação falsa. E eu tô aqui só pra compartilhar a minha experiência, não tô falando pra ninguém fazer o que eu faço, seguir o que eu tô falando, porque são coisas que deram certo pra mim e pode ser que não dê certo pra outras pessoas, porque o diabetes é uma doença muito individualizada. Então não segui pelas redes sociais, procure orientação profissional, orientação médica. E agora vamos dar início aí na minha experiência. Pra quem não sabe, que eu acho que é um assunto que eu falei pouco aqui no YouTube, eu tenho diabetes mellitus tipo 1. Há 18 anos já. Fui diagnosticada, eu estava com 15 anos de idade. E o diabetes tipo 1 é uma doença que o pâncreas não produz insulina. O meu sistema imunológico atacou as minhas células beta, que são as células produtoras de insulina no pâncreas, e por isso eu não produzo insulina. Tomo insulina injetável, ou seja, injeção todos os dias, tá? É o único tratamento que existe. Inclusive, se alguém chegar pra você e falar pra você tomar chá, gente, não orientem as pessoas que têm diabetes a parar de tomar insulina e tomar chá. Por que isso você tá pondo em risco a saúde dessa pessoa? Quem tem diabetes tipo 1 não produz insulina. E não tem outra maneira de conseguir insulina não ser através das injeções, tá? Então não dê orientações erradas. Porque pode ser que pra outros tipos de diabetes, não sei, pode ser que funcione. Mas pra diabetes tipo 1, insulina é o único tratamento. Eu poderia passar a base de água e alface o resto da minha vida, que não ia adiantar. Porque a minha glicemia ia subir do mesmo jeito, porque o meu organismo não produz insulina. E tem vários fatores que fazem a glicemia subir além da alimentação. Então, fica aí o primeiro alerta, tá? Não indique chá pra quem tem diabetes. Não fala que a pessoa vai tomar chá e vai parar de tomar insulina. Porque isso aí você tá pondo em risco a saúde e a vida dessa pessoa, tá? E aí, vamos entrar aí na parte, né, de quando eu tive diagnóstico do diabetes. Eu ouvi muito falar que eu não poderia engravidar, que eu teria dificuldades de engravidar. Que se eu engravidasse, eu teria uma gravidez de risco e com complicações. Que o bebê nasceria com problemas. Então, são muitas coisas que a gente escuta. É realidade que uma gravidez de uma pessoa que tem diabetes, simplesmente o fato de ter diabetes coloca no quadro de gravidez de risco. Mas o fato de eu estar neste quadro de gravidez de risco, não significa que eu tenho ou que eu vou ter qualquer tipo de complicação durante a minha gestação. Eu tô com 25 semanas hoje, hoje é dia 2 de dezembro de 2023, tô com 25 semanas. Graças a Deus eu não tive nenhuma complicação até hoje. Antonello tá se desenvolvendo super bem, super saudável, graças a Deus. Então, assim, existem muitos mitos em torno, né, do diabetes e da gestação. Mas isso não significa que vai ser algo que vai trazer alguma complicação. É lógico que a gente precisa de todo um tratamento e um controle bem rígido pra isso. Gente, eu tô aqui com o meu caderninho, porque eu fui anotando os tópicos que eu queria falar pra vocês pra não esquecer de nada. E agora vamos pros riscos. Tem risco de gravidez de uma pessoa com diabetes? Lógico que tem. O início da gravidez, se o diabetes estiver descontrolado, pode ter aborto espontâneo, pode o DNA ser gig, o que significa o bebê gig, que é grande pra idade gestacional e que é isso, muitas vezes, é indicação de parto cesárea, mas não que parto cesárea seja a regra, hoje em dia, pra quem tem diabetes. Durante a gestação, tem que fazer um controle com o oftalmologista, porque uma das complicações do diabetes em si é a retinopatia diabética, que é um problema que tá na visão. E na gravidez pode acentuar esse risco, então tem que fazer um controle de dois em dois meses, três em três meses, de acordo com o que o seu médico e até mesmo o seu oftalmo estiver indicando, tá? Agora, passada aí uma prévia geral de tudo que envolve o diabetes, vamos à minha experiência. Como eu tenho diabetes há muitos anos, eu sabia que quando eu pensasse em engravidar, eu ia precisar ter alguns controles a mais, né? E assim que eu e o João Paulo, a gente falou assim, estamos pensando em engravidar. Eu já procurei uma ginecologista, fiz todos os exames que precisava fazer pra ver se tava tudo bem, se eu poderia engravidar de forma tranquila. E aí tava tudo certo. Meus exames de glicemia, eu estava com o valor de glicada, de hemoglobina, né? A média da minha glicemia que tava dentro do padrão, tava ok eu engravidar. Então, assim, pra qualquer pessoa que queira engravidar é importante fazer esses exames prévios. Pra quem tem diabetes é mais importante ainda. Mas aí, mesmo estando com todos os exames em dia, a gente sabia que poderia não ser tão fácil conseguir engravidar. Então, a gente não criou tantas expectativas, né? De engravidar rápido, tanto que a gente achou que não fosse tão rápido, mas a Antônia, ela foi bem mais esperta que a gente, né? E chegou assim até de surpresa, que a gente não esperava que fosse ser tão rápido, mas a gente já estava com tudo encaminhado. Meus exames já tava tudo em dia, tudo bonitinho. Então, foi assim que aconteceu com a gente. E aí, na semana que eu descobri que eu tava grávida, na semana anterior, minha glicemia tava assim, descontrolada, gente. E eu não tava entendendo o que que tava acontecendo, porque eu tava fazendo tudo da mesma maneira, fazendo contagem de carboidrato direito, tomando insulina direito, e mesmo assim tava difícil. Como eu fiquei sabendo que eu tava grávida uma semana depois do meu aniversário, eu achei que aquele descontrole era em virtude da semana festiva que eu tinha passado, porque como foi meu aniversário, eu tinha comido mais salgadinho, tinha comido mais doce, mais bolo. Então, eu achei que fosse reflexo dessa semana. E sem contar que eu tava com uma fome, assim, que eu não dava conta de explicar, e que nem eu entendia a fome que eu tava. Até que eu fiquei sabendo que eu tava grávida, e aí eu pensei, é isso. Esse meu descontrole glicêmico é por conta que eu estou grávida. E aí, no primeiro dia que eu fiquei sabendo, eu fiquei esse meio fora de área, né, que a ficha ainda não tinha caído. E aí, eu fui entrar em contato com a minha médica, no terceiro dia, após eu descobrir que eu tava grávida. Então, gente, descobriu que tá grávida, ela entra em contato com a endocrinologista de vocês, e já comunica pra ela da gravidez, porque vai ser preciso fazer ajustes na dosagem de insulina. E aí, conversei com a minha médica, ele tava grávida, ela já passou por telefone ele mesmo, alguns ajustes pra gente fazer, e aí já marquei uma consulta, logo em seguida, né, pra estar passando com ela. E aí, é assim, ó, pra quem tem diabetes, gente, é uma consulta de pré-natal, e uma consulta com a endocrinologista. Porque o acompanhamento ali, tem que ser a risca, né, todo mês, fora as consultas que eu passo com ela, praticamente todo mês, toda semana, eu mando pra ela as minhas medidas de glicemia daquela semana, pra ela ver se eu tô na média, na meta glicêmica da gestação. Então, tem todo esse trabalho aí, toda semana e todo mês. Exames, faço os exames mensais também. Eu, além do diabetes, eu também tenho hipotireoidismo, então eu faço todo mês exame de tireoide e o exame de glicemia, pra ver se tá tudo bem. Isso foram os exames normais do pré-natal. E um detalhe, por eu já ter diabetes, eu não preciso fazer aquele exame da curva glicêmica. Pelo menos isso, né, gente? Todo mundo fala que o exame é terrível, eu não sei, eu não vou precisar fazer, porque eu já tenho diabetes, então já sei que eu tenho diabetes, não preciso fazer ele. E aí, passado esse primeiro momento, a gente começa a pensar, né, tô grávida, não sou só mais eu, o diabetes, por melhor que seja o seu controle, a gente não consegue estar 100% dentro da meta. E, gente, vocês podem estar pensando assim, ó, mas eu já tenho diabetes e ela gravava vídeo de um bondinho experimentando. Gente, eu faço contagem de carboidrato, mais uma vez, procure o seu médico pra você ter uma orientação. Todos os vídeos que eu gravo aqui de comida, eu faço contagem de carboidrato pra eu comer aquilo que vocês veem no vídeo. Eu faço um acompanhamento rigoroso após pra não ter picos de glicemia em virtude disso. Então, tudo é muito bem orientado e feito de forma consciente. Mas, não siga pelo que vocês me veem fazendo aqui, procure o seu médico pra ter orientação dele. E agora, voltando na parte da grandeza. Diabetes, gente, não é só comida que interfere na glicemia. Se o tempo esfriou, se o tempo esquentou, se você estressou, tudo isso impacta na glicemia. E tem dias que temos altos e baixos. Tem dia que a glicemia cai, sem a gente querer. Tem dias que a glicemia sobe, sem a gente querer. E quando era só eu, eu simplesmente ia lá, se a glicemia tava baixa, eu comia alguma coisa, esperava ela voltar pra meta. Se a glicemia tava alta, eu ia lá pra ficar me subindo, esperava ela voltar pra meta. Sem grandes preocupações. Mas agora, na gravidez, isso é diferente, porque não atinge só a mim. Então, todas as vezes que a minha glicemia sai fora da meta, isso me causa uma frustração muito grande. Um medo muito grande. E a cada exame que a gente faz, e que eu vejo que a Antônia, ela tá bem, é um grande alívio. Mas a gente não deixa de ter medos, né? De ter os medos em virtude daquilo. Porque o que me atinge, atinge ela. Então, eu tento manter o meu controle glicêmico o melhor possível. Eu até falo, eu nunca tive uma glicemia tão bem controlada como eu tô tendo agora na gestação. é trabalhoso, é cansativo, mas pra ela estar bem, vale a pena. Então, eu meço minha glicemia quantas vezes precisar no dia. Chego a medir várias vezes, a minha médica até fala que eu meço demais, mas pra mim, é o que tá funcionando. Toma insulina quantas vezes for preciso. Se eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu vou comer, eu não vou deixar de comer, mas eu vou tomar insulina de forma adequada pra aquilo. Eu vou manter uma monitorização da minha glicemia pós-refeição maior pra evitar ter um descontrole glicêmico. E mais uma vez, isso tudo com acompanhamento médico, tá gente? E aí, por último, eu queria fazer uma comparação, mas eu não sei se eu sou apta a fazer essa comparação, porque afinal de contas eu tenho diabetes tipo 1 a 18 anos e eu não sei como é pra uma pessoa que tem diabetes gestacional. Mas o que a gente vê muito é o pessoal tendo diabetes gestacional. E eu imagino que como eu tenho uma experiência de anos com diabetes, talvez pra mim seja mais fácil manter um controle glicêmico do que pra uma pessoa que acabou de descobrir o diabetes logo na gravidez. Eu imagino que seja muito mais complicado. E uma coisa que eu percebo que pra mim nesses anos de diagnóstico foi muito importante foi ter informação. E informação de forma correta, gente. Porque hoje em dia a gente é bombardeado com milhares de informações todos os dias e nem todas as informações tem embasamento técnico, nem todas são informações verídicas, a gente vê muita coisa errada. então se você independente se você tem diabetes gestacional ou seu diabetes tipo 1, tipo 2, qual tipo que seja que tem milhares de tipos de diabetes, procure orientação profissional, profissionais que você confie pra você conseguir fazer um tratamento da melhor forma possível pra ter uma gestação mais tranquila e saudável possível. Toda consulta que eu vou, o João Paulo sempre pergunta pros médicos como que tá e eles sempre deixam claro. É gravidez de risco em função exclusivamente do diagnóstico do diabetes. Mas graças a Deus ainda não tem nenhuma complicação e não pretendo ter nenhuma complicação. Espero que a minha gravidez siga aí saudável até o nascimento da Antonella e espero que se você está passando por isso, esse vídeo sirva de alguma coisa pra você ver que você não tá sozinho, mas procure sempre orientação profissional e profissionais de confiança. Essa é só um bate-papo mesmo sobre a minha experiência, algo que eu falo um pouco aqui no YouTube, mas é a minha experiência com o diabetes. Diabetes não impossibilita a gente fazer nada, a única coisa que o diabético não pode fazer é produzir insulina. Fora isso, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, desde que a gente tenha a consciência, acompanhamento e um controle bem feito. E frustrações no dia a dia por não conseguir estar 100% dentro da meta é uma realidade e a gente deve saber lidar com isso também, porque nem sempre a gente vai conseguir estar dentro da meta, mas faz parte, mas estamos aí cientes de que estamos fazendo o nosso melhor para conseguir bons resultados. Espero realmente que esse vídeo ajude alguém aí e por hoje é só. Fico por aqui e até mais. Tchau! Tchau!